Dá uma notícia muito boa agora, aliás, excelente, porque a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, a Alesp, aprovou nessa terça-feira, dia 8 de agosto, o projeto de lei de autoria da deputada estadual professora Bebel, que classifica Piracicaba como município de interesse turístico, MITI. Agora, a luta é para que o governador do Estado, Tarcísio de Freista, sancione o projeto, que também tem coautoria do deputado Alex Madureira, disse Bebel logo após a aprovação da propositura. A aprovação deste projeto de lei, que sempre foi tratado com prioridade pelo seu mandato popular na Alesp, para a deputada Bebel, trata-se de uma grande vitória, uma vez que com a conquista deste título, o que agora só dependerá do projeto ser sancionado, Piracicaba receberá recursos estaduais para investimento em obras e melhorias no setor do turismo, assim como financiamentos, além de ganhar destaque no roteiro turístico estadual e nacional. Ao apresentar o projeto de lei, atendendo o pedido do Conselho Municipal de Turismo de Piracicaba, que há anos vinha trabalhando para que a cidade receba essa classificação, a deputada professora Bebel enfatizou que Piracicaba é repleta de costumes, tradições, histórias, riquezas naturais e de um povo acolhedor. E assim, deveria ser beneficiada por uma política estadual de investimentos no turismo local. Para a deputada Bebel, o turismo é um forte gerador de emprego e renda à população. E por isso, não mediu esforços para que a cidade recebesse essa classificação. Toda a documentação visando a inclusão de Piracicaba no MIT é resultado de um trabalho desenvolvido pelo Conselho Municipal de Turismo da cidade, composto por representantes do poder público e privado, que foi responsável por captar e atualizar toda a documentação necessária para dar respaldo à propositura protocolada na Alespe.